O programa de hoje é aquele programa mensal que eu faço todo final do mês, falando sobre os projetos do Catarse que estão terminando no mês seguinte. Então, dia 31 de março, ou pelo menos esse programa vai ao ar dia 31 de março, então em abril tem vários projetos terminando e aí eu estou falando sobre alguns deles. Normalmente falo sobre a plataforma do Catarse, ela é bastante ampla, tem vários tipos de projetos, vocês podem ver aqui as categorias de arquitetura e urbanismo, programas socioambientais, eventos, quadrinhos, literatura. Agora, no episódio, nesse programa, eu falo principalmente sobre jogos, literatura e quadrinhos, por causa do direcionamento do canal, mas vale a pena conhecer a plataforma, porque ela ajuda a realização de muita coisa diferente. Como sempre tem muita coisa sendo publicada, iniciada ou terminada ao longo do ano, então é difícil fazer uma seleção, mas fazendo vários cortes para o vídeo não ficar muito grande, eu fiz uma seleção aqui, começando com literatura na revista Mistério Retro número 4. Esse aqui é o quarto volume já de uma revista literária, que traz artigos, contos de mistério, suspense e terror, tem inclusive uma história que começou lá no número 1 e vai terminar só aqui na edição número 4 e é sempre pelo Catarse. Inclusive, nesse quarto volume, é possível, entre as categorias de recompensa, conseguir um box para guardar as quatro revistas, ou se vocês não estiverem, estiverem comprando a primeira agora, vocês podem comprar desde a número 4 até todas as anteriores. A revista, essa aqui é a capa da revista, a capa da revista, número 4 no 1, aqui estão as histórias que vão ser publicadas aqui dentro, a revista tem 120 páginas, não fala exatamente qual o tipo de papel, mas dá para ver quais são os autores que trabalham nela, aqui os vários tipos de apoio, e é possível conseguir ela a partir de R$ 25,00 com frete já incluso. É interessante conhecer um pouco dessa cena de literatura nacional. O projeto pode ser apoiado até o dia 11 de abril, ele já foi financiado, já está na Metaflex, tem mais de 149% financiado. Bem, é interessante, eu achei legal, nunca tinha visto, eu fico vendo várias vezes o Catarse, mas sempre tem uma novidade, essa revista Mistério, embora já esteja no número 4, é a primeira vez que eu achei, que eu encontrei ela. Bem, enfim, vamos para o segundo projeto, já na área de jogos, aqui é o Pugmire da editora New Order, a editora New Order é muito conhecida para quem curte RPG, principalmente, ela tem várias publicações, normalmente são livros maiores, livros de franquias, e a Pugmire é um desses estilos. Aqui ele vai pegar o sistema D20, principalmente as mecânicas que a gente encontra no D&D, na quinta edição do D&D, um pouco simplificada, para um universo fantástico, onde não existem humanos, mas existem cachorros, e as várias raças de cachorro que a gente pode pegar para fazer os nossos personagens. É uma proposta que eu achei no mínimo peculiar, achei interessante, tem vários outros RPGs que também trabalham com essa mesma ideia, mais antropomórfica de criaturas, e se a gente está jogando um RPG, nada mais justo do que deixar a imaginação para criar qualquer coisa. O livro tem 244 páginas, vamos ver se eu encontro a capa dele, aqui está o livro básico, tem 244 páginas, vão ter todas as regras, o cenário de fantasia medieval proposto por Pugmire, e o projeto vai até o dia 10 de abril, pode ser financiado até o dia 10 de abril, é uma meta tudo ou nada, tem 50%, mas até o dia 10 tem um tempinho para finalizar. Claro que essas metas tudo ou nada, se o projeto não for não conseguir 100%, todo o dinheiro é devolvido para quem fez o financiamento, e acontece, já teve vários financiamentos que eu entrei, era meta tudo ou nada, não deu certo, e como eu paguei por cartão, eles me devolveram, teve uma vez que eu paguei por boleto, e aí eles pediram a conta no banco, e fizeram o depósito. Então o pessoal do Catarse é bem sério, funciona bastante esse retorno. É um projeto interessante para quem gosta de RPG, ou para quem quer entrar no RPG, o Pugmire tem essa proposta mais simplificada de um dos RPGs, de um dos principais RPGs que a gente tem no mercado atualmente. A campanha começa a partir de R$ 35,00, o PDF, mas a partir de R$ 160,00 vocês recebem o livro na versão física, tanto o PDF quanto a versão impressa, que é um papel de parede eletrônico, mas ele é naquele formato de livro de RPG, que é um formato grandão. Então o frete vai ser cobrado à parte no momento de envio, e o projeto, a previsão de envio, não é julho, julho é o PDF, está aqui mais embaixo, é outubro de 2021, para ser entregue todos os guias, as metas extras que forem batidas. Desse RPG de cachorro, a gente vai para um RPG com inspiração na cultura oriental, nas mitologias orientais. Hitodama, A Jornada das Almas, da Red Abyss Studio, ela vai transformar os personagens, os jogadores, em personagens que são meio yokais, meio divinos, em aventuras que vão se passar nesse cenário do pós-vida. São várias missões nessa fantasia sobrenatural, que vai desde recuperar itens perdidos, até salvar almas também perdidas. Aqui, esse Hitodama, o que ele chama atenção, e que eu já venho entrando em contato, principalmente a partir desse mergulho maior no Catarse, é que ele é mais um daqueles RPGs que podem ser jogados, tanto do modo tradicional, com o narrador, com o mestre, criando a história e propondo os desafios, como no modo solo. Eu acho bem legal esse sistema, tem várias tabelas, dá para jogar sozinho mesmo o jogo. Então, é mais um que vem nessa pegada de jogo solo. A meta era uma meta completamente ilusória, 10 reais, era mesmo para ser batida, mas principalmente porque o livro já está pronto, ele já foi lançado, isso aqui é um late pledge, é uma extensão do financiamento que já fez sucesso. É para quem não conseguiu pegar e agora ter oportunidade. O projeto vai até o dia 26 do 4, quer dizer, tem quase um mês pela frente. Ele pode ser conseguido a partir de 20 reais, a versão em PDF, mas a partir de 65 reais, o livro, na versão física, que é em A5, com orelhas de 8 centímetros, e aproximadamente 200 páginas, o livro, a versão final em lombada quadrada. Aqui mais para baixo, ele chega a falar que o sistema mistura D6 e D20, são os dois dados que precisa utilizar, um de cada só é pouca coisa, e tem várias metas estendidas que já foram desbloqueadas, que vão ampliar ainda mais o livro com personagens, com raças novas, com histórias novas, propostas para os jogadores. Bem interessante para quem gosta dessa linha de metas estendidas, para quem gosta de RPG, e esse cenário oriental de Yocais. Agora a gente vai entrar especificamente nos quadrinhos, que é onde eu fico mais tempo. O primeiro quadrinho é esse Omama, Ancestrais da Terra, do Fábio Jimovsky. Alguns meses atrás eu tinha falado sobre um projeto, e depois eu resenhei a revista, porque ela já chegou em casa e já teve resenha em um daqueles programas de quadrinhos nacionais, da revista Samaúma, que também é do Fábio Jimovsky. Naquela revista era um quadrinho onde ele reunia relatos do povo Xanenaua, é uma tribo kanemairá, é uma tribo amazônica do Acre, se eu lembro bem, e ele adaptou esses contos, essas lendas, numa história única. Foi uma experiência bem interessante, tanto questão de arte quanto questão de roteiro, e agora ele volta para a mesma proposta, a mesma editora, num quadrinho que vai ter 184 páginas, no formato 19x25, papel polenbol de 90 e capa duplex, com aquele papel um pouquinho mais grosso, com orelhas, o outro foi em capa dura, e esse ele vai explorar, ele vai contar uma história, fazendo aquela mesma ideia, de uma única linha narrativa, mas os contos que vão inspirar essa história vai ser a mitologia Yanomami. Para mim é compra certa, eu acho bem legal esse projeto, é a Urucum, o nome da editora, eu acho bem legal essas revistas, essas histórias, esse projeto que o Fábio está fazendo, que a Urucum está fazendo. Bem, o projeto está terminando, dia 2 do 4 já encerra, a partir de R$ 55,00 já é possível conseguir a revista, essa aqui é para retirada presencial, nem sei como vai ser retirada presencial, nesses tempos de pandemia, a editora é lá de Curitiba, mas para receber em casa ele custa R$ 2,30, então fica R$ 67,30 essa edição. Bem, gostei da primeira, eu acho que o projeto é bem interessante, a ideia é que a revista seja entregue já para julho de 2021, então logo, logo eu cheguei em casa, e bem, esse foi Ancestrais da Terra, O Mama. Daí a gente vai para a Ilha dos Ratos, do Vinícius Lobo, e o Vinícius Lobo propõe uma história num cenário no ar, ele vai contar uma narrativa de uma ilha de colonos, onde a população saiu completamente do controle, falta comida, as relações sociais estão em crise, porque alguns moradores acabam acumulando mais comida e mais dinheiro do que outros, aí tem alguns colonos que vão visitar, vão sair da ilha para procurar outros locais, para sobreviver, tem esse drama de se eles voltam ou não voltam, mas enquanto isso, na própria ilha está ocorrendo vários assassinatos, e aí a gente, nesse cenário todo tempestuoso, a gente vai acompanhar um detetive e o seu ajudante, tentando desvendar o que está acontecendo com esses moradores que estão morrendo. No meio disso, eles vão se enfiar nos bastidores completamente perversos da relação entre a polícia, a política e a religião, e bem, é um prato feito para qualquer cenário que a gente pode dizer que é no Brasil ou outras partes do mundo, mas no caso, como o próprio título diz, e essas imagens não me deixam mentir, é a Ilha dos Ratos, e esses ratos que são os personagens principais. Bem, talvez seja só uma metáfora, ou sejam realmente ratos. O projeto vai até o dia 14 do 4, ele começa a partir de R$ 35, vocês recebem a versão impressa já, com R$ 12 de frete, fica R$ 47, para ser enviado em julho de 2021. A revista vai ter 79 páginas de história, o resto são extras, a história é dividida em cinco capítulos, e três já estão liberados online. Então, é possível ler todo esse início, o início da história da Ilha dos Ratos, e depois ver se agradou ou não, e voltar para o projeto e financiar o projeto para ver o final. O formato é americano, 17x26, com uma capa de papel supremo 250, tudo em preto e branco. Todos os capítulos podem ser lidos de forma online no Instagram do Lobo Arte, então entrem no Instagram dele, dê uma lida, e depois voltem aqui para o projeto, que, como eu disse, a partir de 35 mais 12, e com o envio em julho, vocês podem conseguir a revista. Daqui vamos para a má influência da Risco HQ Independentes. É um grupo de quadrinistas que está produzindo vários quadrinhos interessantes, eu li um deles, na verdade, eles até entraram em contato, eu cheguei a receber o PDF desse Todo Ouro que Poder Carregar, que eu fiz uma resenha antes do projeto ter sido lançado, depois eu recebi a revista, e gostei bastante da versão impressa. E aqui a gente tem o Marcos Leopoldino e o Daniel Franco, mais uma vez juntos, o mesmo do Todo Ouro que Puder Carregar, para esse má influência, que só pela capa eu já achei bem bacana, a história é toda em preto e branco, e vai falar sobre... Bem, é uma história sobre roubo, traição, sobre uma tentativa de um golpe perfeito, e eu não vou explorar, não vou falar mais sobre o que vem aqui, quem quiser tentar entender melhor o projeto, entra aqui para ler, mas é legal ser surpreendido, e é uma história que, bem, eu gostei da proposta da Risco, eu acho que vale a pena pelo menos entrar em contato, tentar conhecer qual é o quadrinho deles, qual é a proposta de quadrinho deles. Aqui tem algumas páginas, a revista vai ter 72 páginas, um papel polo em bold, preto e branco, e ainda tem uma playlist personalizada com clássicos do punk rock, que eles vão criar para todos os apoiadores ouvirem, enquanto estiverem lendo a história. Dá para ter vários tipos de apoio, para você receber as outras revistas do Grupo Risco, tem inclusive essa Jugular, que é a única que eu não lido, na verdade, das três, eu não li a Jugular, mas a influência eu vou pegar, é todo o ouro que puder carregar, eu achei interessante. O projeto, ele começa a partir de 40 reais, com frete grátis para todo o Brasil, como eu disse, é uma revista de 72 páginas, e ele vai até o dia 2 do 4, quer dizer, outra revista que está terminando, logo daqui a dois dias termina o financiamento, ele já está com 94%, mas é uma meta flexível, então, mesmo não finalizando, a revista vai ser impressa de qualquer forma. Em seguida, vamos para a Pinta Monos do Quadriculando, é a primeira revista dessa editora Quadriculando, mas eles já trouxeram dois autores de peso, que é o Rafael Santulho, o Rodolfo Santulho e o Léo Sandler, um uruguaio e um argentino, trazendo quatro pequenas histórias, que misturam um pouco de humor, um pouco de drama, sobre os desafetos desses três grandes expoentes da arte mexicana, da metade do século XX, que é justamente a Frida Kahlo, o Diego Rivera e o Daniel Siqueiros. A revista vai ter 80 páginas no formato 18x23, em capa cartão com orelhas, e bem, isso aqui é uma, como eles dizem, é uma pré-venda, mesmo com a campanha flexível, mesmo que não atingir a meta, eles vão entregar a revista. E, bem, eu já fiz várias resenhas sobre histórias do Rodolfo Santulho, que já saiu em outras editoras, ou 40 caixões é uma delas, 40 caixões foi pela editora Jambô, teve uma revista que eu falei, que era da editora Red Dragon, e tem essas outras, o Léo Sandler também, já comentei sobre ele, são dois autores muito legais, e agora essa quadriculantos está trazendo essa revista. Ela já foi, já deu 106%, o projeto termina dia 2 do 4, mais um que está terminando logo daqui a dois dias, ele começa a partir de R$ 35,00, os 100 primeiros, ele tem esse valor promocional de R$ 35,00, depois vai para R$ 40,00, mas ainda está em tempo de pagar apenas R$ 35,00. O frete é um acréscimo de R$ 8,00 para o Brasil inteiro, então fica R$ 43,00 a revista. Eu já gostei da proposta, gosto dos autores, gostei da proposta, e é mais um que eu pretendo financiar. Bem, vamos para a Editora Script. A Editora Script, ela vem trabalhando essencialmente com o Catarse, todas as publicações dela, já teve 74 projetos criados, e todos foram pelo Catarse, obviamente, porque você está mostrando aqui 74 criados, foram 74 criados no Catarse. Mas enfim, Mulheres Caídas é um quadrinho experimental e com uma história não linear, escrito pela Aline Daca, que vai explorar principalmente o tema da ruptura, da desobediência e da liberação feminina. E como a própria autora menciona, é uma obra para provocar sensações. Bem, alguns quadros que vocês podem ver ao longo desse, dentro desse projeto, entrem para vocês verem, mas vale a pena aqui algumas páginas para vocês olharem mais ou menos como que é a arte, como que é essa proposta disruptiva do próprio quadrinho, não tem enquadramento, é uma outra forma de leitura. Ela explica um pouco melhor sobre os bastidores, como que foram a inspiração e como que ela escreveu esse Mulheres Caídas. Dentro do Scriptcast, é um podcast da Editora Script, que é bem interessante, onde eles exploram mais os projetos que eles colocam no Catarse. Bem, enfim, a revista vai ter 100 páginas no formato 14x21, papel pólen e capa cartão. Ele vai até o dia 18 do 4, é possível participar do financiamento e a partir de R$ 49, vocês recebem Mulheres Caídas, mais HQ Impressa, mais o brinde, mais o bookplate autografado, pelo menos os 100 primeiros que fizerem esse tipo de apoio. Mas tem ainda o frete de R$ 9, fica por R$ 58, essa edição. Depois de Mulheres Caídas, continuamos na Script e continuamos com o tema da mulher, do feminino, com Dali Escarlate, que é uma coletânea, são sete histórias de fantasia, de horror, de cotidiano, com oito autoras, são sete. Uma das histórias é dividida desenhista e roteirista, e aqui a gente tem essas sete histórias conectadas sobre o feminismo, sobre o cotidiano, sobre o horror e sobre o fantástico. Tem também um podcast entrevistando cada uma ou várias das autoras que participam desse projeto. É um podcast, eu não gostei tanto dele porque eu queria que explorasse mais. Ele é muito rápido, com cada uma das sete autoras. É um podcast pequeno, normalmente eles têm 20, 30 minutos de duração. para quem quiser conhecer as autoras, aqui tem uma pequena biografia de cada uma delas, eu conheço algumas delas, já li revistas, histórias, já vi a participação delas em outras revistas, em outros projetos, um pouco da arte, das artes, que a gente vai poder encontrar nessa antologia. A revista, ela tem 80 páginas, papel boleyn, de alta gramatura e capa cartão. Ela passa, o projeto é metaflexível, tem ainda 20 dias, até dia 19 do 4, para encerrar o financiamento, e é possível adquirir a revista a partir de R$ 49, mais o frete R$ 9, quer dizer R$ 58, com previsão de entrega para abril de 2021. Aqui, só para vocês verem, isso aqui vem com HQ Empresta, mais o postal. Depois, ela perde o postal nos próximos financiamentos. E também, todo o financiamento da Script, tem várias outras revistas do catálogo, que vocês podem conseguir, inclusive com um preço promocional. A revista Mulheres Caídas também é para abril de 2021, então ambas já estão praticamente prontas, só estão esperando terminar o projeto do Catarse para enviar para todo mundo. E aí a gente vai para Fráusio. O Fráusio, ele é edição número 24, já, mas dá para ler qualquer edição, a qualquer momento, ela não tem essa continuidade de uma história de super-heróis, por exemplo. E eu quis trazer ela porque o Francisco McCarthy, ele é um autor que praticamente é uma lenda dos quadrinhos contemporâneos, ele trabalha num sistema de guerrilha imprimindo cada um de seus quadrinhos. O Fráusio é um personagem que ele criou lá em 2001, ele foi lançado inicialmente pelo editor Scala, mas depois que o editor Scala faliu, o McCarthy, ele continuou trazendo, continuou imprimindo e lançando a revista de forma, na sua própria gráfica, é uma gráfica bem simples, bem pequena, inclusive ele faz trabalhos para outros quadrinistas, a Germana Viana já imprimiu algumas revistas, se eu não me engano, a Gibi de Menininha foi imprimido pelo Marcatti, ou algumas das histórias dentro dela, esse autor ele já teve, ele está no mercado desde os anos 80, já trabalhou desde fanzines até editoras, já teve em várias editoras, trabalhos sendo publicados, e essa Fráusio número 24 vai comemorar justamente 20 anos do personagem também, então é muito comemorativo, é uma meta flexível, então ele não está, não tem uma data limite para terminar, e o Fráusio fazendo 20 anos não seria uma data bem interessante para comentar sobre a revista, bem, ela tem 32 páginas, miolo preto e branco, capa calorida, em papel offset, né, impressa pelo próprio autor, como está dizendo, dá para conseguir outras, várias revistas do autor, o projeto, ele vai, o projeto vai até o Marcate terminar ele, mas é possível conseguir por 20 reais a versão digital, mas eu sempre aconselho porque eu sou um leitor de quadrinhos das antigas, talvez não consigo ler muito no formato digital, mas a partir de 25 reais vocês recebem o GB autografado na versão impressa com frete gratuito, já incluso dentro dessa dentro dessa edição, bem, enfim, Fráuzio é bem interessante. Do Fráuzio, do Marcate, a gente vai para a editora Grafite, ela está com dois projetos sendo encerrados agora, em breve, no início de abril, o primeiro Max Nathan Ever volume 1, aqui a gente tem três histórias do Nathan Ever, desse título Max Nathan Ever que é anual na Itália e pretende-se ser anual aqui no Brasil também, com aquele trabalho gráfico que a Grafite já apresenta, a meta é flexível 36 mil, então mesmo não financiando, não dando 100%, esse GB vai ser enviado para todos os apoiadores e depois ele vai ser possível comprar ele tanto pela Amazon quanto pelo Mercado Livre. O projeto vai até o dia 6 do 4 e ele para você conseguir a revista a partir de 45 reais com 15 reais de frete. A revista tem, como eu disse, três histórias no formato 17x23, 312 páginas, sendo 16 em cores, em papel Polensoft 80 gramas e capa cartão triplex com orelha, laminação fosca, soft touch, é o projeto padrão da editora, o que se destaca são as 312 páginas que é específica para o Nathan Ever. Em qualquer projeto deles é possível também conseguir as revistas do Pipoc Nankin com um preço mais em conta do que o preço cheio que a gente encontra e também em qualquer revista do catálogo que a gente tem vários Brad Barron, Samuel Stern e outras revistas do catálogo. Além de Max Nathan Ever a gente tem Samuel Stern volume 2. O primeiro volume eu já resenhei, eu gostei pra caramba desse personagem que é um livreiro exorcista escocês e as histórias são histórias de terror são publicadas pela Buggies Comics uma editora romana da Itália eu falo bastante bem especificamente sobre quem que é o personagem quem é a editora a editora italiana e qual é o projeto gráfico da editora Graffiti a ideia é que a Graffiti publique os seis primeiros números é uma série mensal na Itália mas publique os seis primeiros números esse ano aqui de 2021 e dependendo do sucesso conseguir ser mensal a partir do ano que vem o primeiro volume fez bastante sucesso já está chegando na mão de todo mundo que financiou a revista ele vai esse segundo volume ele vai atuar dia 26 do 4 ele termina dia 26 do 4 e é possível conseguir a revista a partir de R$ 22 com frete de R$ 9 totalizando R$ 31 a revista impressa é para maio de 2021 como eu disse qualquer projeto do Catarse da editora Graffiti dá para conseguir outras revistas da editora seja Samuel Stern volume 1 ou qualquer outra e histórias do Pipoca e Nanquim também podem ser encontradas e aqui o projeto gráfico tem capa cartão triplex orelhas laminação fosca soft touch pollen bowl de 90 gramas na parte interna são 112 páginas com 16 páginas em cores no formato 17x23 o preço de R$ 22 é exclusivo do Catarse e esses extras que sempre vem um monte de marca página um monte de coisinhas elas são exclusivas do Catarse depois aumenta para R$ 29 ou R$ 32 nesses outros locais na Amazon e no Mercado Livre enfim a Graffiti ainda tem um outro projeto em aberto que vai ser é o próximo que vai entrar para encerramento por enquanto que é o Legs Weaver que já está aberto desde o ano passado já faz um tempinho que é um spin-off do universo Nathan Never e esse mês de abril o Nathan Never vai ser vai ser impresso e vai ser vai começar a ser enviado Brad Barron 2 já fiz um vídeo aqui no canal ele já está sendo enviado para todo mundo que apoiou e também tem o T ele vai entrar na gráfica logo depois do Nathan Never no Nathan Never gigante essa programação provavelmente ele vai ir mais para maio para ser para ser impresso além das outras edições e tem também o Nathan Never o volume 2 Nathan Never e junto nesse projeto tem o Prisioneiros do Futuro que é um crossover do Nathan Never com o Martin Mister e bem eu estou muito curioso porque eu não li esse crossover e ele foi só iniciado está na Metaflex ainda a proposta é que ele se encerre mais para o mês de maio ou talvez vá até junho depois de não sei qual que vai encerrar primeiro tem outros projetos ainda que a Graffiti pretende lançar como eu venho falando desde o início desse ano a editora Red Dragon ela trazia seus quadrinhos pelo Catarse mas desde o início do ano ela mudou o projeto de venda e agora toda a pré-venda ocorre no próprio site da editora Red Dragon é uma forma deles economizarem na porcentagem que vai para o Catarse o dinheiro vai diretamente para a editora e dá para evitar aumentos das revistas principalmente por causa desses aumentos de preço de papel problema de gráfica tudo que a gente está passando e o que a gente está enfrentando mesmo para quem coleciona quadrinhos Marvel DC e vários outros várias outras editoras a gente vê como as revistas estão aumentando de preço e para evitar esse controle maior a Red Dragon trouxe todo o seu catálogo para a própria loja da editora eu acho que também é possível encontrar pela Amazon mas é na editora que a gente encontra as pré-vendas com preço promocional então tem essas quatro abertas a Kaimizaki ela é uma história de samurai de 48 páginas e ela tem um preço de R$25,20 essas outras três são histórias publicadas pela Sérgio Bonelli ou a Kaimizaki ela não é da Sérgio Bonelli nem por isso é menos boa que as outras mas enfim para quem curte a Bonelli a gente tem Despertar de Cotulo é uma história completa de um spin-off do Matemister mas é uma história completamente independente que vai adaptar alguns contos do Lovecraft o Sangue dos Imortais que é uma das histórias que foi publicada na Leistory que é um título basicamente de graphic novels mensais que infelizmente foi descontinuado na Itália eles mudaram a proposta mas era uma história era uma publicação bem interessante e o Sangue dos Imortais vai falar sobre a Guerra de Troia e o terceiro volume de Lilith que é essa Viajante no Tempo que está impedindo uma invasão alienígena de destruir o mundo futurista dela mas ela começa a descobrir várias coisas eu gosto muito da Lilith não vejo a hora de ver o próximo volume e todas essas são bastante interessantes para quem me acompanha no canal do Presto sabe ou pelo menos eu falei algumas vezes que eu faço resenhas lá para mitos no site da Mitológico toda terça e quinta entra um texto novo meu de resenhas das revistas que eles lançam na Editora Grafite eu estou lançando textos quinzenais tanto com resenhas das revistas que eles que eles vêm lançando quanto alguns textos especiais já falei sobre o Conan uma série de três textos sobre o Conan já falei sobre um pouco sobre o Lovecraft o último texto que eu lancei foi sobre a Guerra de Troia sobre Homero eu faço uma reflexão pequenininha mas são textos interessantes se vocês quiserem conhecer um pouco mais do que eu escrevo entra no site o site da Red Dragon é bem interessante também enfim esse foi mais um vídeo de projetos do Catarse não sei quanto tempo deu eu consegui diminuir o número de itens para falar mas eu falei mais ainda sobre cada um deles enfim esse programa eu lanço todo final do mês falando sobre os projetos que estão sendo encerrados no mês seguinte então a gente se vê em qualquer episódio que eu faço a cada dois dias praticamente no canal do Presto ou daqui a um mês nos projetos que vão encerrar para o mês de maio por enquanto espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o chapéu do Presto no Facebook me sigam no Instagram no arroba o Presto Gaudio compartilhe esse vídeo para passar esse para chamar a atenção das pessoas para o Catarse eu acho que o Catarse é muito importante é uma plataforma muito importante para o mercado nacional para a cena de quadrinhos de jogos de literatura independente e de pequenas editoras no cenário nacional acho que vale bastante a pena não só pelo meu canal mas para divulgar a plataforma e essas revistas esses livros esses quadrinhos que eu mencionei eu também tenho o link da Amazon qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal coisas da Graffiti Red Dragon da Script podem ser encontradas pela Amazon estão comprando por lá me ajuda porém eu sempre acabo falando que esses projetos do Catarse deem preferência para o Catarse deem preferência não para a Amazon mas para essas lojas menores para essas comic shops que estão sofrendo muito com a questão da pandemia e é super importante para manter esse cenário que a gente tem que ainda existe toda uma discussão se já é um mercado se não é um mercado mas essas pessoas que vivem dos quadrinhos ou querem trabalhar na área trabalham ou querem trabalhar na área para manter vivo esse pessoal a gente tem que financiar eles sejam em projetos pequenos de editoras já maiores ou editoras que estão começando enfim vale a pena entrar nesses projetos nessas editoras nesse mercado um pouco menor ajude essa ajuda essa galera o que mais tem também digita para quem gosta de podcast eu falei sobre o podcast da Script mas tem o Fortaleza Quântica onde eu e amigos meus a gente comenta sobre filmes séries e quadrinhos a gente discute sobre temas relacionados a essas mídias nesse podcast é um podcast bem divertido então entrem lá e vocês depois comentem para falar se gostaram essa finalização ficou enorme então eu já vou finalizar terminar aqui espero que tenham gostado do vídeo comentem se vocês querem ler alguma coisa dessas ou não gostaram ou não a gente tem até alguns inscritos no canal que sempre me mandam mensagem falando sobre livros e outras coisas que estão entrando no catarse o pessoal gosta bastante desse tipo de vídeo então ajudem a disseminar esse tipo de iniciativa a gente se vê no próximo episódio prometo que agora terminei até mais bons quadrinhos bons livros bons jogos tchau 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 Obrigado.